Muito boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um seminário permanente de investigação do CESEM e é com muito gosto que apresento a minha querida colega Eduarda Carvalho, que já conheço há muito tempo e que tem feito parte deste projeto de construção do Grupo de Educação e Desenvolvimento Humano um grupo que tem interesses ecléticos, mas sendo que um deles é justamente darmos muita atenção ao período da gravidez e à primeira infância porque são períodos vitais no desenvolvimento humano e cruciais para, eu diria mesmo para estarmos em paz no mundo este período da gravidez e da formação do caráter nos primeiros anos de vida é crucial para desenvolvermos boas relações com os outros e portanto o trabalho científico que a professora Eduarda Carvalho tem vindo a fazer ajuda-nos a todos a criar este ideal que é importante que esteja na vida universitária, na vida académica e na vida científica Nas pequenas opções científicas há grandes opções políticas e está por trás também uma missão Então eu vou passar a palavra à professora Eduarda, só referir muito brevemente que é uma das pessoas pioneiras no campo da musicoterapia em Portugal e também dizer que é uma das docentes da nossa pós-graduação Música na Infância Intervenção e Investigação e posto isto, Eduarda, a palavra é tua Obrigada, muito obrigada Obrigada a todos os presentes também Muito obrigada Helena por estas primeiras palavras e obrigada a todos os presentes Eu vou começar a partilhar então a minha tela, não me esqueço aqui do som também E penso que agora já devem estar a ver Pronto, de facto o título que eu dei a este simpósio pretende, portanto, fazer aqui uma partilha sobre um projeto que está a iniciar neste momento mas que vem na sequência de um projeto anterior quando eu fui integrada aqui no Grupo de Educação e Desenvolvimento Humano, no CESEM como bolseira de pós-doc Vamos por uma questão de saber que realmente podemos ter uma população mais abrangente Eu pensei que seria importante falarmos sobre a problemática da prematuridade de uma forma muito breve, obviamente Depois vou-me focar no projeto, no tal projeto pós-doc em que vamos enfatizar muito a importância da voz materna nos cuidados neonatais e por fim vou então desenvolver o projeto, portanto, as linhas do projeto que está agora a começar na Matriálfra da Costa e no Hospital de Santa Maria ambas nas unidades de neonatologia Nós podemos, de certo modo, dizer que o ventre materno pode ser considerado um primeiro auditório humano E dentro deste auditório humano a voz materna é aquela que a investigação refere como uma estimulação importante uma janela entre o interior e o exterior e que, de certo modo, ela se propaga com muito boa acuidade sendo que, a partir das 32, 36 semanas já há evidência, e nós já fizemos aqui esta revisão sistemática da literatura evidência que o feto mostra ou o feto ou o bebê intrauterino, de uma forma mais afetiva, dizendo mostra capacidade de discriminar através de respostas cardíacas, não é? De aceleração ou desaceleração do batimento cardíaco ou de movimentos motores, através da observação das ecografias ou até mesmo de ativação cerebral Portanto, a neurociência trata de realmente dar aqui um grande contributo ao nível desta capacidade que o feto tem de poder ser já um ser participante Mas convém dizer que este aspecto só aparece quando o equipamento neurológico, ou seja, sempre a partir das 32, 36 semanas é quando nós conseguimos poder evidenciar que existe, de facto, uma resposta um comportamento fatal Agora, o que é que poderá acontecer se este feto, este bebê que está lá dentro sai subitamente, muitas vezes, de uma forma muito abrupta sem qualquer previsibilidade porque à partida temos uma gravidez de 40, 42 semanas cada vez nascemos mais cedo, também é verdade mas um parto pré-tempo é aquele que o bebê nasce antes das 38 portanto, deverá nascer até às 37 semanas considerado um parto pré-tempo Portanto, hoje em dia a viabilidade é entre as 23 e as 27 semanas e portanto temos os extremos prematuros depois temos os grandes prematuros entre as 28 e as 32 e depois, por fim, já uma prematuridade mais moderada quando se aproxima deste tempo das 38 semanas E portanto, vemos aqui de uma forma esquemática este ambiente à partida harmonioso em que o feto pode ter contacto com todo um ambiente intrauterino que tem muitas características musicais, rítmicas, designadamente e em que a voz materna é aqui, de facto, também aqui um cordão umbilical senor que o prende, de facto, a... prende e o liga à mãe e ao exterior E quando aparece aqui este ambiente cá fora uma unidade de cuidados neonatais bombardeada com estes sons em que o bebê vem sem equipamento neurológico suficiente para aguentar toda esta sobrecarga de estimulação Estamos perante fatores de risco que comprometem em muito o desenvolvimento deste bebê e que por isso necessitamos de ter cuidados especiais A primeira coisa que aparece logo é a privação deste encontro Um bebê que muitas vezes os pais dizem estou a vê-lo como se fosse um peixinho no aquário sem o poder tocar E, portanto, este é um bebê tanto quanto os pais, ávidos de contacto mas muitas vezes com um tempo de espera para poderem ter o primeiro encontro E, portanto, este bebê, antes de beber, é um prematuro Os pais não o investem com um bebê propriamente dito É um prematuro, muito cuidado por aspectos médicos muitas vezes invasivos e, portanto, dolorosos e quer para ele, quer para os pais, obviamente A prematuridade acarreta esta interrupção abrupta uma perda da gravidez Portanto, não é só o bebê que é prematuro mas os pais também ficam prematuros nascem antes do termo A parentalidade, ou seja, este processo de se tornar pais também fica suspenso Há, como defesa, uma espécie de hipervigilância e os pais ficam ansiosos sempre à espera de qualquer coisa que possa acontecer e a palavra-chave é imprevisibilidade É um dia de cada vez Portanto, é um bebê que não pode ser verdadeiramente investido mas, ao mesmo tempo, há este tempo de esperança de o poder esperar como um bebê com as suas vicissitudes com as suas vulnerabilidades em termos do desenvolvimento Neste momento, e já há algum tempo O modelo dos cuidados neonatais centrados na família é aquele que tem sido recomendado nas unidades de cuidados neonatais E um dos aspectos fundamentais deste modelo é empoderar, ou seja, facilitar o papel ativo dos pais na unidade Tendo como foco também não só os cuidados ao nível médicos mas também dar presença e dar possibilidade aos pais de estabelecerem uma relação de qualidade e de interação positiva com aquele bebê E nesta coisa da interação positiva leva-nos a outra questão Como é que eu posso investir positivamente um bebê que, à partida, não sei como é que ele vai se desenvolver E, portanto, terá que haver aqui medidas e estratégias de podermos ajudar estes pais a poder estabelecer um olhar positivo para com o seu bebê E, então, o que se trata, fundamentalmente é afinar este novo olhar e, portanto, deixarmos de a pouco e pouco, e isto não é loco de vermos o prematuro que é o prematuro nos cuidados de enfermagem os cuidados médicos para um bebê que, efetivamente, pode ser investido como um bebê participativo um bebê responsivo um bebê que, a partir do momento em que a mãe consegue captar os seus sinais e o seu comportamento começa a investi-lo como um bebê e a vincular-se, não é? Uma das medidas e já bastante desenvolvidas é o método canguru o método canguru que é um método de posicionamento do bebê pele a pele em contato pele a pele com a mãe e que já há evidência científica que, de facto, tem aqui muitas contribuições ao nível da diminuição da ansiedade dos pais do stress da autorregulação do bebê ou seja, da estabilização dos seus sinais vitais da qualidade do sono pode auxiliar a amamentação ao ganho de peso obviamente a seguir e depois à vinculação e à interação portanto, já há ganhos evidenciados sobre o método canguru a partir daqui e em 2015 a 16 foi quando eu entrei como bolseira de pós-doc houve realmente esta proposta na material da costa de podermos implementar aqui um primeiro estudo de observação das diades que eu quando digo diades é as mães e bebês os pares mães e bebês pré-termo quando estavam em canguru e eu pedia para fazer aqui uma interação da mãe com o bebê falando para ele como ela costuma fazê-lo de forma dirigida e um aming portanto um canto materno sem palavras isto era um projeto que tinha como objetivo um estudo de microanálise para conseguimos perceber os ciclos de interação do bebê a forma como ele vai responder designadamente ao nível das vocalizações incluindo as suas co-vocalizações ou seja a forma como o bebê pode vocalizar ao mesmo tempo que a mãe fala ou que a mãe canta e o que é que foi interessante aqui observarmos é que de forma curiosa o bebê este bebê que ainda podia ser um bebê que ainda estava em útero já tem a capacidade de perceber o que é que é falar o que é que é cantar falar no sentido de que ele aproveita as pausas das frases da mãe faladas para ele poder emitir sons portanto vocalizar enquanto que no canto ele aproveita o final das frases quase sempre no final das frases para poder sintonizar com a mãe também vocalmente e isto realmente dá-nos aponta-nos para que o canto possa ser uma condição mais favorável para a sintonização enquanto que a fala possa ser uma condição mais favorável para a alternância das trocas vocais da pergunta da resposta como nós sabemos portanto a música todos nós é uma linguagem que pode ser propagada de uma forma em harmonia enquanto que na fala normalmente há um emissor e um receptor portanto acho que é interessante ver estes códigos linguísticos e não linguísticos musicais e não musicais que parecem vir já programados de forma genética antes de nascer outro aspecto também muito importante neste estudo é que estas tais co-vocalizações ou seja a forma como o bebê vocaliza dentro do final das frases cantadas da mãe aparecem quase sempre na nota final o que faz sugerir que estes bebês sincronizam com o canto materno antecipando o final destas frases musicais e portanto eles têm capacidade de sincronizar com as suas mães intuindo a forma como este campo vai sendo modulado e vai sendo estruturado de uma forma temporal e é interessante ver que são mais as meninas o género feminino que mostra ter esta aptidão de intuir o final das frases musicais a partir daqui começa então o propósito de desenvolver e agora de uma forma muito mais recente e em curso um projeto de musicoterapia que já foi validado pela comissão de ética do centro hospitalar de Lisboa central na matrícula da costa e assim como no hospital de Santa Maria mais recentemente pelo centro hospitalar de Lisboa norte é um projeto que tem como premissa a aplicação da musicoterapia nos cuidados neonatais centrados na família e no recém-nascido é um estudo longitudinal que começa na unidade de cuidados neonatais intervenção e que se pretende depois fazer uma avaliação em follow-up a um mês e aos seis meses de idade corrigida do bebê de uma forma assim resumida o que é que se entende quais são os objetivos da musicoterapia nesta unidade de cuidados neonatais o que se pretende fundamentalmente é prevenir por um lado o risco de hiperestimulação o tal ruído por um lado mascarar o ruído e promover este relaxamento por parte dos pais da equipa até e da estabilização fisiológica do bebê e por outro lado prevenir o risco de privação deste bebê ao nível de um ambiente sonoro de qualidade e portanto o que se pretende é estimular individualmente o bebê de acordo com as suas necessidades com os seus sinais de comportamento promover a tal interação afetiva para podermos não só favorecer o desenvolvimento neurológico deste bebê como também empoderar os pais ao nível da sua capacidade para serem pais e de se vincular a este bebê portanto o musicoterapeuta de certo modo tem que fazer aqui uma boa gestão de articulação com a equipa hospitalar para poder aqui articular uma interação saudável de boas práticas entre os pais e o bebê podendo tendo sempre como objetivo a autorregulação do bebê portanto a estabilização dos seus sinais de sobrevivência a interação com ele e a vinculação há vários métodos da musicoterapia ou neonatologia e eu vou sobretudo e para este estudo baseei muito nestes dois nestes dois métodos da Frederica Aldesbeck e da Helen Schoenmark esta também esta a Juan Lohin também tem um projeto muito interessante o First Sound que utiliza alguns instrumentos de efeitos sonores designadamente o Ocean Drum que também utilizamos neste projeto e também as canções recriadas pelos pais em estilo de canção de embalar a chamada Song of King a Helen Schoenmark utiliza muito o conceito de canto contingente o que é que é o canto contingente é o canto que é usado e é oferecido ao bebê em tempo presente e que vai ser sintonizado com os sinais que o bebê vai emitindo designadamente até sinais de respiração dos movimentos respiratórios da sua expressão facial de todo o comportamento que o bebê vai tendo e isto é também uma oportunidade para que quando os pais cantam vão lendo o seu bebê e a partir do momento em que vão ler os sinais do bebê vão conhecendo e ao conhecendo vão se vinculando a ele por outro lado temos este modelo também da musicoterapia criativa aplicada aos cuidados neonatais da Rete-Ricardes Beck que foi uma musicoterapeuta que recentemente nos visitou no pré-pandemia que foi o CESEM e a MAC várias instituições que promoveram este encontro de formação e que é um modelo que tem como base como paradigma o modelo Nordoff-Robbins que já foi subejamente portanto referenciado na literatura como um modelo que utiliza muito a capacidade dos estilos de capacidade musical que qualquer ser humano tem ao nascer portanto é um trabalho que tem sido muito usado no espectro do autismo em que o musicoterapeuta adapta todos os sinais que a criança tem tornando aquelas estereotipias que à partida os gestos e aqueles vocalizos que à partida não têm sentido comunicação ele transforma em uma intenção musical portanto os gestos e o som em linguagem musical aqui obviamente o bebê não tem esses skills e portanto o musicoterapeuta vai adaptando esses aspectos musicais aos gestos ou à parte motora que é de facto um aspecto importante do desenvolvimento da musicalidade comunicativa portanto a questão do gesto e do movimento e que se torna também intencional portanto esta questão da musicalidade comunicativa que é também um conceito extremamente importante no nosso grupo de educação e desenvolvimento humano transversal a muitos projetos é aquilo que é o foco é o foco deste modelo da musicoterapia criativa no sentido de oferecer oportunidade aos pais para desenvolver a musicalidade comunicativa com o seu bebê neste sentido foi de feita então esta tal formação nós tivemos 16 musicoterapeutas de vários países da Europa e até do Brasil isto foi uma coisa pioneira em Portugal portanto fomos um país que acolheu este projeto e foi a primeira vez que houve um treino para a musicoterapia neste modelo dos cuidados de musicoterapia criativa e centrando-me agora no projeto atual o estado de arte o que é que nos diz a intervenção da musicoterapia nestes cuidados neonatais tem sido referenciada como uma prática complementar não farmacológica não invasiva de baixo custo mas a maior parte dos estudos de musicoterapia evidenciam benefícios ao nível de efeitos a curto prazo curto-médio prazo designadamente ao nível da estabilização dos parâmetros fisiológicos dos bebês pré-termo ao nível da capacidade de sucção portanto esta questão rítmica de sucção de que a música pode ajudar de facto a imprimir esta capacidade do bebê poder fazer estes movimentos de sucção e obviamente depois aumentar a sua capacidade nutritiva ganhar o peso e por isso mesmo diminuir o tempo de hospitalização para além disso também poder favorecer a diminuição do stress hospitalar e da ansiedade materna então qual é a pertinência deste estudo atual? havendo pouca evidência científica acerca dos efeitos da musicoterapia a longo prazo nós portanto neste estudo pretendemos que as práticas sejam tendo em vista o efeito que isto pode ter ao nível do desenvolvimento a médio ou longo prazo as práticas atuais recomendadas sublinham a importância de uma estimulação musical individualizada lá está a oferecer a música e o canto de uma forma individualizada para cada bebê porque cada bebê tem o seu desenvolvimento e as suas necessidades reforçando o foco nos cuidados centrados na família nos pais e no desenvolvimento do recém-nascido recomenda-se o uso da música ao vivo antes nos anos 80 começámos por pôr a música gravada dentro das incubadoras hoje em dia é completamente nada recomendado a música ao vivo de modo a que esta música incluindo o canto esteja sintonizado com os sinais do comportamento do bebê tanto quanto possível havendo a participação ativa dos pais os estudos europeus em curso também neste momento apontam para efeitos permissores desta intervenção nas unidades ao nível da plasticidade cerebral dos recém-nascidos plasticidade cerebral que tem a ver com este efeito de que quando há estimulação atempada ou seja de uma forma precoce o desenvolvimento neurológico pode de certo modo retomar portanto há de facto esta capacidade de haver ainda uma restauração ao nível do desenvolvimento neurológico e portanto um dos projetos é de facto este projeto da Algebeck que mostra aqui efeitos interessantes eu deixo aqui este link é um vídeo é um artigo com vídeo que mostra aqui o protocolo e também temos ainda em curso este estudo pioneiro longitudinal chamado Longstep que pretende exatamente perceber como é que a promoção do canto parental na unidade de cuidados neonatais pode ter efeito a longo prazo aos seis meses a um ano e aos doze meses e até aos vinte e quatro meses eles vão até aos vinte e quatro meses ao nível de vários autocarnos ao nível do desenvolvimento do estado emocional dos pais e da interação dos pais com o bebê então as questões fundamentais deste estudo são perguntar quais os efeitos a longo prazo da intervenção da musicoterapia até aos seis meses de idade corrigida nós só deixámos que vamos pouco a pouco portanto não chegamos a ir até aos vinte e quatro meses se calhar poderemos ir futuramente mas para já comprometemos ir até aos seis meses para percebermos o que é que isto acarreta ao nível de benefícios no desenvolvimento do bebê na qualidade de interação focal da mãe com o bebê e do estado emocional também da mãe obviamente o pai era muito necessário que também estivesse aqui mas infelizmente nós sabemos que os pais podem estar presentes mas nem sempre podem estar de uma forma regular e cada vez mais agora com a pandemia os dois pais estão a ser um bocadinho dificultados estarem ao mesmo tempo os objetivos específicos deste estudo é avaliar os impactos a curto e a médio prazo por um lado a curto prazo queremos perceber como é que a musicoterapia poderá ter efeitos nos parâmetros fisiológicos do bebê ao nível da frequência cardíaca da frequência respiratória e da saturação do oxigênio portanto da quantidade de oxigênio que o bebê tem isto tem a ver com estabilização ao nível dos sinais de sobrevivência no autorrelato da mãe após as gestões de musicoterapia as suas impressões como é que ela viveu cada sessão o que é que isto que implicações é que isto tem ao nível do aleitamento materno a alta hospitalar antes do bebê ter a alta de que forma é que o bebê ganha mais peso e obviamente de que forma é que nós podemos diminuir a duração do tempo de hospitalização para além disso perceber como é que a mãe percepciona a interação com o seu bebê aquelas que têm ou que tiveram intervenção ou aquelas que não tiveram intervenção com a musicoterapia às 40 a 42 semanas e aos 6 meses de idade corrigida faremos novamente outra avaliação em que vamos aplicar várias escalas uma delas que pretende avaliar o estado emocional da mãe outra que pretende avaliar a percepção materna acerca do bebê e dos cuidados ao bebê e outra que tem a ver com o desenvolvimento do bebê para além disso vamos fazer um vídeo para percebermos a qualidade da interação com o bebê através da aplicação da escala IRS eu aqui não vou ter tempo para podermos perceber aqui estes instrumentos mas ficam aqui portanto a designação e terei sempre todo o gosto de me contatarem se quiserem saber mais para nós acerca destes instrumentos a amostra é portanto tem como fatores de inclusão são bebês que devem nascer ou seja incluímos bebês que nascem entre as 28 e as 32 semanas estacionais portanto são grandes espermaturas que têm que ter estabilidade nos parâmetros vitais para podermos intervir queremos bebês que à partida não tenham diagnóstico de grandes anomalias congéditas ou neurológicas e as mães obviamente que tenham também incluídas todas estas requisitos ao nível de não ter dificuldades auditivas obviamente não é não ter antecedentes ao nível de outros tipos de problemáticas de adição ou de psiquiatria de preocupação psiquiátrica e que obviamente assinem o consentimento informado e tenham desmobilidade emocional para participar neste estudo o tipo de estudo é um ensaio clínico de tipo longitudinal queremos de certo modo vai ser um estudo multicêntrico na medida em que vamos ter duas unidades cada uma delas numa amostra total de 60 dias portanto 60 pares de mãe e bebê prematuros que vão ser se divididas em 30 para o grupo de controle e para o grupo experimental o grupo experimental que vai ter a intervenção da musicoterapia e o grupo de controle aquele que tem apenas os benefícios dos cuidados habituais neonatais portanto o delineamento após a primeira semana portanto faremos esta primeira entrevista com a atenção do consentimento informado haverá a intervenção da musicoterapia após uma semana do parto para o grupo experimental e depois os tais momentos do follow-up ao hospitalar e às 40 42 semanas e por fim aos 6 meses ao nível da metodologia da musicoterapia o que é que pretendemos fazer vamos intervir com 6 sessões individualizadas dirigidas a cada mãe bebê portanto a mãe estará presente sempre em cada uma das sessões podendo o pai também estar se for possível são sessões aproximadamente 20 minutos o bebê pode estar na incubadora como pode estar ao colo ou em canguru ou seja em pele a pele preferencialmente vamos promover sobretudo o canto materno contingente portanto aquilo que eu há bocadinho referi que é o canto ajustado aos sinais emitidos pelo bebê sustentado pelo musicoterapeuta usando alguns instrumentos musicais de suporte mais harmónico ao nível da guitarra de uma pequena harpa ou deste instrumento de efeitos sonoros do Ocean Drum o foco será sempre a observação da leitura do comportamento do bebê em cada momento que se oferece esta estimulação vocal uma das técnicas que vamos utilizar é o vocal holding da Ian Austin que aqui é um bocadinho adaptação no fundo o que é que se pretende emitir primeiro uma nota nota de bordão depois duas notas em termos de suscitar um certo andamento de embalo com notas suspensas no fundo aqui o que se pretende é sempre a auto-regulação do bebê estabilização tentar sobretudo estabilizá-lo relaxar o bebê no sentido de não não lhe dar uma sobre-estimulação depois utilizamos muita improvisação focal em estilo humming sem uso de palavras boca fechada pela tal adaptação do protocolo que há pequenininho falámos e por fim para as últimas sessões a partir da quarta sessão começamos a incentivar a mãe para compor ou recriar uma canção que deverá depois ser cantada ao bebê na última sessão com um vídeo e só para ficarem com uma noção isto não são ainda bebês deste estudo mas foram de algumas experiências que eu tenho feito anteriormente portanto uma forma de cantar sem palavras oferecendo uma espécie de canção de embalar no fundo isto até é uma canção de embalar do Brahms portanto a mãe está com o bebê em contacto e a mãe que está aqui com as mãos e vamos observando todo este movimento do bebê neste momento está a suscitar bem-estar o bebê que está a puxar as mãozinhas portanto indicia que está bem-estar abriu agora os olhos está atento ele está em estado de somoência mas está regulado às vezes temos que ajudar um pouco os pais a poder a poder cantar e temos aqui um exemplo isto foi no hospital de Santa Maria foi numa visita perguntei o nome do bebê e portanto quando pomos letra nestas canções simples muito simples no espaço popular não devemos implicar muita letra a letra não deve ser muito não deve ser muito evocadora de grandes sentimentos portanto aqui estamos só a dizer que o pai está cá e o homem está cá e o pai já está a cantar e ao mesmo tempo disto o que é que acontece estamos aqui todos a olhar para este bebê portanto este movimento quando o bebê já está pronto para ir para casa e já tem esta autonomia as mães também elas ganham autonomia e o canto também ganha autonomia e aqui podemos incendiar as mães e os pais a poderem oferecer canções inventadas que naturalmente de uma forma normal quando um bebê nasce acontece de uma forma intuitiva quando temos um bebê a fazer canções para ele é um exemplo o Tomás é um bom rapaz o Tomás é um bom rapaz forte e capaz rápido e fugaz o Tomás é um bom rapaz pronto queria só mesmo finalizar chamando a atenção de que deixei aqui um glossário no caso terem alguma dúvida acerca de alguns dos aspectos que eu falei são alguns termos técnicos e agradeço novamente a vossa presença aqui estão também referências da literatura quer relativamente ao estudo do primeiro projeto que eu desenvolvi quer agora relativamente a este último projeto obrigado Obrigada Eduarda estava sem microfone obrigada e então vamos passar ao debate se há alguma questão queiram colocar observações eu tenho uma questão obrigada Eduarda pela apresentação muito interessante depois das sessões na maternidade não volta a haver nenhuma sessão em casa contigo certo só uma avaliação aos seis meses Sim ou seja isto é um projeto que eventualmente pensámos em fazer uma candidatura se houver essa possibilidade futura de estendermos isto à equipa portanto eu não posso comprometer com muito mais coisas do que isto aliás isto já é um grande já é um grande investimento e implicou também as próprias equipas das duas maternidades mas o desejável era até seguirmos um bocadinho o exemplo do long step em que fazem um trabalho na maternidade e depois após a alta em que fazem grupos de pais e de bebês através da música portanto aí poderíamos vir a desenvolver a continuidade deste projeto após a alta com a intervenção da música e até se possível estendê-lo até a mais dos seis meses E há uma boa aceitação dos pais? Excelente Excelente Os pais estão ávidos de serem considerados pais portanto eles estão muitas vezes com um papel muito passivo e às vezes com muito medo de muito medo de participarem nos cuidados mais instrumentais mais médicos delegarem essas funções aos técnicos e portanto quando lhe é dado este é o seu bebê pode cantar para ele pode estar com ele eles suspiram fundo e agora já têm este bebê portanto há pouco tempo foi muito interessante uma mãe que me dizia olha eu até consigo tirar mais leite eles têm que tirar o leite com a bomba e quando a seguir a ação musicoterapia o meu leite tem muito mais consegue tirar muito mais leite a seguir porque ela relaxa obviamente e isto tem muitas implicações portanto os pais sem dúvida têm tem sido mais difícil por exemplo conseguir convencer os pais do grupo de controle é sempre esta questão o que é que vamos dizer aos pais do grupo de controle e o grupo de controle a partir de dizemos que é um estudo também que pretende perceber a qualidade dos cuidados neonatais seja como que forem eles todos eles têm esses cuidados mas não lhes é oferecido nada em particular e portanto mas é do ponto de vista metodológico é o que é necessário para se fazer um ensaio clínico controlado para proceder nos os efeitos e este compromisso Obrigada Rita Obrigada não sei se há mais questões se calhar para ficar assim um bocadinho mais sistematizado ficou mas em relação a todo o trabalho que tu fizeste já para trás e que está publicado Eduarda quais é que seriam assim muito sumariamente um ou dois highlights que tu que tu podias ressaltar dizer bom isto eram coisas que não se sabiam e agora depois destes estudos sabe-se isto é algo de novo pois antes deste estudo propriamente da musicoterapia aquela observação de que o canto tem efeitos diferentes da fala é qualquer coisa que até agora não se sabia nós portanto estimulado tentávamos poder incentivar os pais a falar para o bebê interagir com ele até às vezes dizia-se leve histórias para ler e portanto esta questão da estimulação vocal era assim um saco grande não é? Tanto cantavam com palavras como cantavam sem palavras portanto há assim ainda algum desconhecimento sobre esta diferença não é? de qualidade de estimulação ao nível vocal e estou convencida que por exemplo há trabalho que nós conseguimos perceber que há diferenças entre o canto e a fala coisa que o grupo de educação e desenvolvimento também já tem vindo a trabalhar mas aqui com os prematuros foi de facto um estudo pioneiro nesse sentido mostrar que este bebê responde de forma diferente ao canto e à fala mas há também ainda necessidade de fazer um trabalho mais minucioso sobre a importância da voz falada da voz cantada com e sem palavras a musicoterapia utiliza muito o canto sem palavras no início o bebê precisa destabilizar o tal âming não é? os conjuntos o tal balanço são muito mas há ainda poucos estudos sistematizados entre esta diferença entre o canto com e sem palavras oferecido ao prematuro é claro que quando incentivamos os pais a fazer um canto com palavras vamos implicá-lo a pôr mais texto mais palavras oferecer oferecer mais coisas a dizer ao bebê não é? escrevendo um texto e uma canção para ele mas é muito importante a questão também da música propriamente dita não é? da melodia às vezes os pais costumam mesmo dizer que antes de dizer aquilo que eu que eu nem sei o que é que é de dizer melhor é mesmo cantar simplesmente cantar não é? portanto aquilo que este estudo mostrou foi isso a diferença entre a fala e o canto que que há que há benefícios em podermos utilizar mais o canto neste momento nestes cuidados e percebemos que a qualidade do canto não é? qualidade a nível musical os contornos melódicos a forma como a mãe pode oferecer este canto também vai ser importante nos últimos artigos percebemos que ela de uma forma intuitiva vai utilizar um canto improvisado com muitas sinusoidais por exemplo que normalmente é o que é o que aparece muito nas canções de embalagem portanto não não importa só perceber que é importante dizer para as mães cantarem mas é importante também perceber que qualidade é que este canto tem para os bebés e o efeito que este canto tem para os bebés para estes bebés que precisam de grandes cuidados e de estabilização não sei se respondi obrigada sim obrigada não sei se há mais questões o Raul também tem contribuído bastante com este projeto que temos feito outros alunos têm integrado têm integrado outros estudos designadamente o Raul com a análise acústica para fazer o seu doutoramento e outros alunos que têm passado por aqui quero aproveitar também para agradecer a Carolina Sá Mariana Gameiro que fizeram comigo a unidade de portanto a unidade curricular de musicalidade comunicativa microanálise e que participaram também nestes estudos de microanálise iniciais ok bom se não há mais questões eu gostava só de lembrar que esta sessão vai ficar disponível no Youtube e serão muito bem-vindos comentários críticas sugestões perguntas de quem venha assistirem diferido a sessão está bem e por isso os interessados poderão usar a secção de comentários do Youtube ou então escrever diretamente à Eduarda que tem o seu e-mail disponível na página do CESEM portanto podem contactar diretamente ou fazê-lo através então aqui da secção do Youtube então obrigada a todos obrigada também bom trabalho Eduarda está bem obrigada obrigada adeus então a todos obrigada obrigada para o seu e-mail